Fala galera, fala nação, brotei e cheguei galera. Seguinte, esse vídeo aqui, calma galera, vou explicar pra vocês, calma, muita calma pelo que vocês viram aí na capa. Bruno Henrique no Benfica, e segundo eles, já está decidido. Primeiro eu vou botar o vídeo aqui pra vocês acompanharem, pra vocês ouvirem e entenderem, tá? Vou botar aí bem devagar, depois eu vou comentar aqui, vou falar pra vocês qual é a situação. Vamos lá, ouve aí. Já está decidido o que ele quer, e o que ele quer jogar no Benfica. Eu vou botar de novo pra vocês prestarem atenção, que eu sei que ele fala muito rápido aí, tá? Mas prestem atenção um pouco mais, que na segunda vez vocês vão entender. Cara, é um absurdo, cara, é um absurdo, galera. Ele falou ali que o Bruno Henrique já está decidindo, né? E está decidindo o futuro dele, e o futuro dele é jogar no Benfica, já está decidido. Ou seja, o Bruno Henrique está sabendo disso? É isso que eu queria saber, porque a imprensa, cara, e galera, isso é da TV portuguesa, tá? O jornalista lá, vocês puderam perceber o sotaque, viram aí na imagem. A TV portuguesa está me saindo uma grande fanfarrona. Está pior do que a Fox, está pior do que a Globo. Porque os caras vêm... O Bruno Henrique mesmo, cara, acabou de comprar a casa dele. O Bruno Henrique não quer sair do Flamengo. Está completando 30 anos, cara. Ele está bem demais no Flamengo. O que ele vai fazer? O que ele vai procurar lá no Benfica? Ele quer ficar no Flamengo. Aí vem os caras falar que o Bruno Henrique está indo para o Benfica e que já está decidido. Vocês viram no rodapé ali. Já está decidido. E o que ele quer é ir para o Benfica? Eu queria saber, embasado em que, baseado em que, que eles chegaram a essa conclusão. Será que foi o Bruno Henrique ou foram eles mesmo que decidiram? Não, o Bruno Henrique vai vir, pronto, acabou? É assim? Não, ele é do Benfica e pronto. Porque é um absurdo, cara. Como que eles podem afirmar uma coisa que não existe? Já está decidido e o que está decidido ele quer vir para o Benfica. Cara, o Bruno Henrique tinha que vir em público. Mas escolha achar esse pessoal, porque não é possível. A não ser que ele vá. Eu não acredito. Ele não está indo para o Benfica. Ele não é maluco. Da noite podia virar a cabeça dele. Ainda mais com a chegada do novo treinador, né? Que a gente está buscando informação aí, tá, galera? Esperando aí a informação de forma oficial do Flamengo para a gente passar para vocês aí. Por enquanto ainda não saiu nada, tá? O Flamengo ainda está terminando aí os trâmites finais, né? Espero que tudo corra dentro dos conformes para ser anunciado o Dome, né? O Dome, né? Torrent, mas a princípio ainda não foi anunciado. Aí, eu ligado em Portugal, né? Para saber das notícias, o que é que circula lá. Porque eles vêm falando aí de vários jogadores do Flamengo. E os engraçadinhos me soltam uma notícia, uma informação dessa. Enfim, galera, esse vídeo aqui curto, rápido mesmo. Comenta aí bastante. No próximo vídeo vou mandar alô para a galera aí. Só para passar essa informação para vocês. Para vocês verem como que a gente está. Os caras ficam tão encegueirados em cima querendo tirar jogador do Flamengo. Que ficam falando esse tipo de coisa. Espero eu, posso estar enganado, mas espero eu que não tenha nada a ver. Até onde eu sei, Bruno Henrique não está saindo do Flamengo e indo para o Benfica. Aí os caras vêm falar uma parada dessa, irmão. Aí forçou demais, né? Galera, comenta aí o que você achou aí. Se você é a Fofox de Portugal, comenta aí. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal aí. E também compartilha esse vídeo. Valeu, agora eu fui. Saudações, Bruno Negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação. Tchau. 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 Tchau.